Para a gente encerrar e começar o pessoal da cantoria, a gente sempre fala, quem vende cerveja não vende produto, vende alegria. E o que nós vamos fazer aqui é o que se repete todos os dias ou pelo menos uma vez por semana lá no nosso escritório. Então eu gostaria de convidar a nossa equipe de vendas aqui e o Gustavo vai puxar um samba que a gente faz lá todos os dias para vocês verem como é que o negócio lá é bruto. Vamos lá? O samba nós vamos fazer na palma da mão porque o pessoal, os vendedores que estão presentes fazem parte, mas os batuqueiros não tiveram que dormir fora, nós vamos fazer na palma da mão, vai dar certinho também, beleza? Mas vamos precisar da ajuda de todos vocês. É só repetir o referente. Eu tenho atitude que virou tradição Eu tenho atitude que virou tradição De vender é cobrir, burguesa de montão De vender é cobrir, burguesa de montão Eu faço um bom trabalho com respeito pra vencer Eu faço um bom trabalho com respeito pra vencer Pois sou perseverante e o jogo é pra valer Pois sou perseverante e o jogo é pra valer Raça, raça, força, força, união União, união Somos aliança, um time campeão Aliança Oh, 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 aliança Valeu! É isso aí, gente Valeu, Galvin Bom, gente Pelo menos uma vez por semana a gente faz esse grito de guerra aí E agora eu gostaria de convidar aí o pessoal Pra fazer uma música ao vivo pra gente Tá bom? Boa noite a todos aí Aproveitem, hoje é um dia diferente, né? Vocês estão acostumados a servir E eu tô acostumado a vender cerveja Hoje vocês vão ser servidos E eu vou dar cerveja, então tá bom